Feliz salto a todos os amigos e irmãos, é uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para recapitularmos a lição da Escola Sabatina e dizer que o nosso canal vai pretender agora tornar esse momento mais interativo. Inscreva-se no canal, coloque o seu nome, coloque a sua opinião, o seu nome completo e no final nós teremos o prazer de oferecer a você um certificado, iremos fazer o sorteio de uma linda Bíblia para que esse momento seja um momento também ao final do estudo desse trimestre, um momento de celebração acima de tudo. E nesse sentido, nós vamos nesse momento fecharmos os nossos olhos e fazermos uma oração a nosso Deus para em seguida começarmos a recapitulação da lição que tem como título Por que a interpretação da Bíblia é necessária? A lição de número 6. Oremos, Senhor Deus e Pai, que pedimos que neste momento venha iluminar a nossa mente para compreender aquilo que foi revelado nas Sagradas Escrituras, aquilo que foi inspirado para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, para o fortalecimento da nossa vida espiritual e para que a Bíblia seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. É uma grande alegria estarmos juntos e nesse sentido nós vamos iniciar o estudo da nossa lição tornando ela mais interativa para que assim você possa entender e ao final de cada tópico nós iremos fazer umas perguntas, verdadeira ou falsa, para que nós possamos ter o entendimento de que a recapitulação vai ser necessária para fixar o conteúdo que vai ser transmitido. E nesse sentido, às vezes algumas pessoas usam a Bíblia como oráculo divino, simplesmente abrindo aleatoriamente para procurar um versículo bíblico que elas esperam que lhe conceda orientação. A Bíblia não é um oráculo, a Bíblia não deve ser aberta de forma aleatória porque ela é a palavra de Deus que foi revelada, que foi inspirada e através do Espírito Santo que revelou, que inspirou, que é iluminar também a nossa mente para que nós possamos compreender usando a metodologia correta para boa compreensão. E nesse aspecto, por exemplo, na lição contra a história de um marido que abandonou a esposa por outra mulher e a esposa teve uma grande segurança ao encontrar um texto da Bíblia que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte Por inimisada entre ti e a mulher Quando a mulher verificou o marido saindo de casa com outra mulher lendo esse versículo, ela diz Por inimisada entre ti e a mulher Aquilo fortaleceu ela Evidentemente que isso é um texto e uma interpretação fora do seu contexto porque esse texto tem uma outra interpretação uma outra forma de compreender a luz dos instrumentos que são colocados à nossa disposição para compreendermos Portanto, há uma grande necessidade de não lermos a Bíblia aleatoriamente mas nós interpretarmos a Bíblia corretamente para que assim nós possamos sermos edificados Como então podemos fazer uma correta interpretação e uma correta leitura das Sagradas Escrituras Bom, uns tópicos que são importantes para que nós possamos compreender essa lição é O que afeta a nossa interpretação as suposições, as traduções originais a bagagem cultural, o pecado porque há uma necessidade de uma interpretação da Bíblia Sagrada São alguns tópicos que nós iremos analisar à luz dos instrumentos necessários para compreendermos a Bíblia Primeiro nós vamos analisar as questões das suposições Em Lucas capítulo 24, versículo 21 E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel Qual era a interpretação que nos dias de Jesus se fazia acerca de Jesus? Mesmo após o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus não se tinha ainda a iluminação as pessoas não entenderam qual o significado da vida de Israel porque muitos pensavam que Jesus haveria de vir como revolucionário como aquele que haveria de libertar Israel do poder romano um guerreiro, um cara que sairia à frente e que tiraria Israel da condição de escravidão do Império Romano Que equívoco! Durante três anos e meio os seguidores de Jesus acreditavam que ele era o Messias esperado mas acreditavam de forma diferente No entanto, o conceito da obra do Messias foi distorcido pela suposição de que eles haveriam de ser libertos pelo julgo romano E isso impediu de reconhecer a Jesus Cristo ressuscitado como verdadeiramente ele veio e como verdadeiramente ele se revelou no seu ministério Então, ao encontrar os discípulos, aqueles dois discípulos no caminho de Amaus Jesus foi necessário que ele usasse os instrumentos corretos E a Bíblia nos diz o seguinte Começando por Moisés pelos profetas e pelos salvos como estavam divididos os 39 livros do Antigo Testamento que era a Bíblia conhecida naquele contexto E assim, meus queridos amigos e irmãos Ao interpretar a Bíblia nós somos influenciados por nossa experiência nosso conhecimento e pelas ideias preconcebidas que nós temos e muitas vezes por nossa experiência e pelas ideias que nós temos nós interpretamos a Bíblia de forma equivocada de forma errada E só o Espírito Santo é capaz de nos ajudarmos a lermos a Bíblia com a mente e com o coração aberto para que nós possamos compreender qual o verdadeiro propósito da Bíblia e o significado daquilo que foi revelado e daquilo que foi inspirado E nesse sentido a Bíblia também ela admite, por exemplo nas cartas de Paulo Pedro diz o seguinte Há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam Pedro reconhecia que os escritos de Paulo eles tinham dificuldade de entender Então se Pedro assim entendia nós precisamos entender que aquilo que tem dificuldade na Bíblia se nós não nos apegarmos a Deus e não pedirmos a orientação do Espírito Santo fazermos a leitura da Bíblia agregada à oração porque a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência Então a oração Deus vai nos conceder o Espírito Santo para que nós possamos compreendermos o verdadeiro significado do texto bíblico mesmo aquilo que seja difícil interpretação mesmo aquilo que nós não entendemos Nesse momento nós vamos recapitularmos o que nós estudamos até agora para verificar a nossa aprendizagem Conforme nos diz em Lucas capítulo 24 versículo 36 e 45 A pergunta é a seguinte Embora os discípulos estivessem familiarizados com as escrituras o que os impediu de enxergar o verdadeiro significado da palavra mesmo quando os eventos preditos nela haviam acontecido diante deles Assinale a alternativa correta Letra A A falta de acesso direto ao texto e o fato de que eles eram iletrados Letra B As pressuposições promovidas pelos líderes religiosos da época Letra A ou letra B Pare e pense Vamos lá Vamos agora A resposta é A letra B Porque as pressuposições promovidas pelos líderes religiosos da época foram movidas Porque eles acreditavam nos líderes que existiam na época e por isso foram movidos a entender não a base daquilo que estava revelado nos 39 livros do Antigo Testamento nos livros de Moisés nos profetas e nos salmos Então a resposta correta é a letra B Não foi porque eles eram iletrados não foi a falta de acesso ao texto de maneira nenhuma Entenderam? Referente à questão pertinente à tradução e interpretação das Sagradas Escrituras é importante a leitura do capítulo 14 versículos 27 e 28 do livro de 1 Coríntios que diz E se alguém falar em línguas desconhecidas Faça isso por dois ou quando muito três e por sua vez haja intérprete Mas se não houver intérprete esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus A importância da interpretação das Sagradas Escrituras e da palavra revelada de Deus é de fundamental importância para a compreensão daquilo que foi revelado daquilo que foi inspirado por Deus A Bíblia Sagrada ela foi traduzida no Hebraico no Aramaico e no Grego O Antigo Testamento Hebraico e Aramaico Novo Testamento no Grego As traduções As traduzidas originais nem sempre tem correspondência exata com as palavras de outro idioma e o intérprete é influenciado por ideias preconcebidas Ciente dessa limitação seria ideal usar várias traduções para nos dar uma ideia melhor do que significa o texto original Por exemplo Eu gosto muito da tradução que chamamos de NVI a Nova Tradução Internacional é a minha preferida mas nós temos também a King James que é muito importante as diversas traduções de Almeida a tradução a Bíblia de Jerusalém ela é muito importante a Bíblia de Genebra entre outras são muito importantes essa coleção de traduções para a interpretação e para o conhecimento das Sagradas Escrituras Outra questão importante é que a interpretação da Bíblia possui duas faces uma que olha para trás e a outra que olha para frente se não vejamos a que olha para trás é a exegese que através dela nós descobrimos o significado do texto para o autor e seus primeiros leitores lá no passado a segunda é a hermenêutica que implica na aplicação do texto que foi compreendido no seu contexto histórico-cultural no seu tempo e no seu espaço que implica dizer em descobrir o impacto que o significado original tem hoje que princípios podemos extrair desse texto e como aplicar esse texto na atualidade então a exegese ela olha para o passado e a hermenêutica olha para o presente nos contextualizando e aplicando na situação atual ou seja a hermenêutica a bíblia por si só ela se explica e a sua aplicação contextualizada apesar de não existir mensagens ocultas ou cabalísticas na bíblia precisamos interpretá-la por causa do distanciamento entre nós e o texto bíblico e o seu caráter divino para tanto para entendermos o que nós acabamos de explicar para vocês é importante nós fazermos duas perguntas para recapitularmos a pergunta é número 2 quais as línguas nas quais a bíblia foi escrita letra A latim grego hebraico e aramaico letra B grego alemão hebraico e aramaico letra C hebraico aramaico e grego qual a resposta correta vamos lá tempo resposta correta é a letra C a bíblia foi escrita em hebraico e aramaico e grego hebraico e aramaico no antigo testamento e o grego no novo testamento mais uma pergunta terceira pergunta quais as duas faces da interpretação bíblica letra A exegese numismática e hermenêutica letra B exegese e hermenêutica letra C exegese hermenêutica e heráldica qual a resposta correta vamos lá tempo a resposta correta é a letra B a exegese e a hermenêutica são as duas metodologias as duas técnicas que nós temos para a interpretação das sagradas escrituras agora vamos continuar nossa recapitulação da lição e é importante nós verificarmos o seguinte a natureza da Bíblia provoca dois distanciamentos qual a natureza da Bíblia a Bíblia como nós já falamos ela foi escrita no último livro há dois mil anos atrás que foi o livro do Apocalipse o primeiro distanciamento é o distanciamento temporal e espacial como nós falamos então a Bíblia está distante no tempo do qual ela foi escrita e do tempo no qual nós vivemos então é preciso nós entendermos e nós compreendermos essa questão letra B o distanciamento cultural a Bíblia foi escrita em meio de povos diferentes com costumes diferentes veja esse contexto é importante porque a Bíblia foi escrita por mais de quarenta homens diferentes uns dos outros vivendo em épocas diferentes e muitos deles não conviveram no tempo e no espaço de um dos outros então isso de fato é um problema muito grande que se não fosse a revelação a inspiração se não fosse de fato um livro sagrado como é que nós iríamos entender sessenta e seis livros para nesse período de tempo tão longo de mil e quinhentos anos para ser preparado para ser escrito para ser trabalhado não é então é necessário para que nós possamos conhecer acerca desse tópico sobre distanciamento cultural é importante tem dois livros que eu indicaria para a nossa leitura primeiro é o comentário histórico e cultural da Bíblia é um livro da Editora Vida muito importante porque vamos conhecer voltar ao tempo e conhecer a história e a cultura dos tempos em que viveram os personagens bíblicos outro livro também importante da CPAD é manual de usos e costumes dos tempos bíblicos esse manual também é muito importante para conhecermos os usos e costumes do tempo bíblico outro aspecto também é o distanciamento linguístico nós até já falamos um pouco sobre isso sobre isso a Bíblia foi escrita em hebraico aramaico e no grego línguas que nós não falamos hoje e que não são mais estudadas hoje poucas instituições ensinam sobre o hebraico sobre o grego sobre o aramaico então esse distanciamento linguístico ele dificulta um pouco a interpretação da Bíblia é por isso que nós colocamos anteriormente a necessidade que nós temos de termos uma variedade de traduções para nos ajudar a entender e que traduções são essas nós poderíamos indicar a tradução de King James ela é muito boa a minha preferida que é a NVI a nova tradução internacional as diversas traduções de Almeida nós temos também a Bíblia de Jerusalém que é muito importante a Bíblia de Genebra a Bíblia da Reforma a Bíblia de Endos que a Igreja Adventista ela lançou então muitas denominações hoje estão lançando a Bíblia com comentários esses comentários eles vão ajudar muito e agregar valor eles não estão acrescentando nada mas existem tópicos no rodapé ou nas linhas e nas entrelinhas que nos ajudam a entender e a interpretar o texto bíblico vamos recapitular esse tópico agora a natureza humana da Bíblia provoca dois distanciamentos letra A distanciamento temporal e espacial e distanciamento cultural e distanciamento linguístico letra B distanciamento temporal distanciamento cultural e distanciamento do Vaticano qual é a resposta correta? lê um pouco dá para você ler observar qual a resposta correta? letra A ou letra B? vamos à resposta é a letra A o distanciamento temporal e espacial o distanciamento cultural e o distanciamento linguístico então na sequência nós gostaríamos de estudar a influência das nossas pressuposições o que influenciam as pressuposições que nós temos da Bíblia essas pressuposições são equivocadas por não conhecermos muitas vezes os instrumentos corretos de interpretação da Bíblia e um ponto que nós gostaríamos de ressaltar é quando nos aproximamos da Bíblia já temos muitas ideias e crenças preconcebidas e principalmente hoje que as pessoas têm acesso diferentemente do passado nós temos um acesso enorme aquilo que a Bíblia revelou são muitos livros muitas traduções da Bíblia muitos comentários que nós temos da Bíblia a Igreja Adventista tem o tratado de teologia a coleção Logos que explica versículo por versículo da Bíblia é uma coleção extremamente importante que vai nos ajudar a amadurecermos o nosso estudo das Sagradas Escrituras além de nós termos também o Espírito de Profecia que vai agregar valor no sentido de nós compreendermos aquilo que foi revelado e aquilo que foi inspirado para iluminar o nosso entendimento para iluminar a nossa compreensão as pressuposições são os óculos através dos quais nós lemos a Bíblia e é preciso que nós tiremos esses óculos para que nós possamos ter uma ideia mais clara sobre a Bíblia e essas pressuposições que são ideias e crenças na origem da nossa experiência da nossa educação da nossa personalidade que nos fazem muitas vezes a fazermos uma interpretação que não é a mais correta da Bíblia Sagrada assim nós trazemos uma grande bagagem quando nos aproximamos da Bíblia para estudá-la e essa bagagem ela tem que ser utilizada positivamente estarmos desprendidos para que nós possamos ter uma compreensão exata daquilo que está revelado e inspirado na Bíblia Sagrada e mesmo seguindo o método de interpretação deduzido da própria Bíblia é muito difícil abrirmos mão muitas vezes da bagagem pessoal e alcançar a neutralidade total porque se nós entrarmos já com a ideia de que nós já sabemos demais da Bíblia que nós já somos senhores da situação e que nós não precisamos de nada de ninguém para entender que a nossa ideia é que deve prevalecer aí nós não estamos sendo neutros aí então nós vamos ter uma dificuldade de entender a Bíblia para tanto é daí onde entra exatamente o que nós falamos a exegese e a hermenêutica para a compreensão das Sagradas Escrituras mas podemos diminuir o problema significativamente com uma atitude de humildade da nossa parte que é nos apresentado agora através de dois aspectos importantes o primeiro aspecto é a humildade intelectual eu me desprender eu tenho conhecimento intelectual eu tenho formação acadêmica eu sou teólogo eu sou graduado eu sou especialista eu sou mestre eu sou doutor isso é muito importante vai ajudar e vai facilitar mas acima de tudo é importante a humildade intelectual para aceitar aquilo que foi revelado aquilo que foi inspirado por Deus Deus precisa iluminar a nossa mente e para isso nós precisamos ao adentrarmos ao estudo da Bíblia termos a humildade necessária o outro tópico que nós precisamos ressaltar é a submissão do coração a disposição de ouvir e obedecer o que as Sagradas Escrituras ela nos revela a Bíblia nos diz o seguinte que os homens aprendem sempre mas nunca chega o conhecimento da verdade porque as vezes nós temos muito conhecimento mas não estamos com o nosso coração submisso para ir disposto a ouvir e obedecer aquilo que as Sagradas Escrituras ela nos revela aquilo que ela está querendo nos mostrar como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho outro aspecto que é importante como a bagagem intelectual adquirida pelos homens pode diminuir o problema da interpretação bíblica significativamente permitindo que ela seja a nossa intérprete essa é a pergunta que nós temos neste momento para que nós possamos refletir se nós entendermos então letra A a humildade intelectual e a submissão do coração a cultura e a história letra B humildade intelectual e a submissão dos oráculos do Vaticano qual a resposta correta a letra A ou a letra B que vai nos ajudar a entender que a nossa bagagem intelectual adquirida pode diminuir o problema de interpretação da Bíblia significativamente permitindo que ela seja a sua intérprete a letra A ou a letra B vamos à resposta a resposta ainda tem a letra C humildade intelectual submissão do coração à vontade de Deus a letra A letra B ou letra C a letra C que é exatamente a humildade intelectual e a submissão do coração à vontade de Deus quando assim nós procedemos a Bíblia é lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho ela nos ajuda a sermos felizes a termos realização a termos prazer naquilo que Deus revelou para o presente no passado no presente e no futuro que é exatamente quando Jesus prometeu um novo céu e uma nova terra que habita a justiça e para irmos à parte final a Bíblia e a cultura é uma parte muito importante para que nós possamos ressaltar a importância do estudo correto da Bíblia que está exatamente em Atos dos Apóstolos no capítulo 17 versículo 22 e 31 quando Paulo ele ali estava visitando Atenas ele chegou naquele templo famoso e ele viu os deuses que ali estavam e ele começou a olhar e começaram a explicar sobre os deuses a história daqueles deuses e de repente ele chegou num lugar e nesse lugar não tinha imagem de nenhum deus mas tinha um nome ao deus desconhecido e quando Paulo ele viu esse nome viu esse lugar o apóstolo Paulo disse é esse deus que eu vos anuncio mas por trás dessa questão do deus desconhecido que estava ali existe uma história que é extremamente importante porque ocorreu naquele local em Atenas no ano 590 naqueles dias aconteceu algo como está acontecendo agora da pandemia uma praga que se alastrou por aquele local e que morreu muita gente eles invocaram a muitos deuses a todos os deuses eram mais de 200 mil habitantes em Atenas cada um tinha um, dois, cinco deuses tinha um deus para cada pessoa e ainda sobrava deus o politeísmo era reinante ali o politeísmo era gritante ali eles rogaram mas aquela praga ela não foi ela não foi estipada dali e nós sabemos muito bem o que nós estamos vivenciando e nós precisamos rogar a deus e talvez nós não saibamos ou talvez nós estamos fingindo ou não queremos conhecer o deus que naquele tempo era conhecido pelos Atenenses como deus desconhecido mas por que? porque quando nenhum deus resolveu tudo aquilo soube-se que em Creta existia um profeta um velho profeta chamado Epimenides e que esse profeta ele acreditava num deus e esse deus poderia solucionar solucionar o problema dos Atenenses e o que foi que foi feito? chamaram esse profeta e esse profeta esteve entre os Atenenses e ele os levou a um lugar né e pediu que juntasse ovelhas e essas ovelhas elas foram escolhidas né e para qual deus elas seriam sacrificadas ele pediu que se erguesse um altar e eles pararam ali e ergueram um altar não botassem nenhuma imagem nenhum deus era a condição era a condição e então o que foi que o profeta ele disse o que foi que o profeta ele fez ele rogou a deus ele pediu a deus que aquela praga ela fosse estirpada e se nós orarmos a deus hoje se nós nos juntarmos em oração essa pandemia os seus efeitos negativos também eles irão desaparecer basta o poder da oração e aquele velho profeta em meio de uma sociedade tão pagã tão imoral tão corrupta como a de hoje ele orou a deus e aquelas ovelhas elas se juntaram naquele altar que não tinha nenhum deus elas não foram para nenhum outro lugar elas se dirigiram todo aquele altar e exatamente naquele altar foi que exatamente eles perguntaram e como é o nome desse deus ele disse esse deus é deus e não há outro deus como eles não sabiam do nome eles adoravam a esse deus e ficou conhecido o altar do deus desconhecido e o profeta voltou para a ilha de creta que história interessante veja como é importante isso e paulo conhecia a história paulo observou a cultura local paulo elogiou os atenienses usou o altar como ponto de contato com os atenienses porque eles conheciam aquela história que paulo também conhecia e paulo contextualizou o evangelho com essa história que tinha acontecido mais de 500 anos antes antes de cristo para fazer com os atenienses eles entendessem no seu contexto o deus que eles não acreditavam mas que era um deus que já tinha operado milagre em suas vidas é exatamente esse deus que o mundo de hoje não conhece e por isso por não querer conhecer por se distanciar desse deus que nós vivemos no mundo como nós estamos vivendo porque é necessário uma interpretação das sagradas escrituras quando a gente volta ao texto que ele sempre está se reiterando nas outras lições também Jesus ali no caminho de Emmaus com aqueles dois discípulos no capítulo 24 versículo 25 diz então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as escrituras então o que Jesus fez com que os discípulos eles entendessem o seu nascimento a sua vida a sua morte a sua ressurreição porque se Cristo morrer não ressuscitou é a nossa fé e onde tudo estava revelado nos 39 livros do Antigo Testamento na lei nos profetas e nos salvos e se interpretarmos mal a Bíblia podemos chegar a falsas conclusões não apenas na compreensão da salvação mas em tudo que a Bíblia ensina teremos uma posição equivocada e isso pode nos levar e pode nos frustrar e acima de tudo fazermos com que outras pessoas também tenham uma imagem distorcida daquilo que a Bíblia revela uma interpretação correta da Bíblia o que é que pode nos fornecer uma unidade doutrinária porque a Bíblia ela não se contradiz é regra sobre regra um pouco aqui um pouco ali a Bíblia está contextualizada a Bíblia tem uma unidade doutrinária uma unidade de ensino uma unidade ela traz a unidade para a igreja e não a separação porque nós temos tantas separações hoje porque as pessoas não procuram a Bíblia cada um procura o seu entendimento e hoje não se lê mais nem as Bíblias na igreja as pessoas tem Bíblia mas não estão lendo e é importante ressaltar que é não só ter a Bíblia não é só ser evangélico não é só ser adventista não é só ser católico não é acima de tudo nós precisamos termos a Bíblia como nossa única regra de fé isso vai permitir a unidade da igreja a unidade não existe porque as pessoas não querem abrir mão dos seus conceitos das suas pressuposições dos seus ideais e portanto a gente traz uma distorção tão forte hoje em dia de um fragmento tão grande no cristianismo a unidade na missão na missão de salvar as pessoas de contextualizar o evangelho em diversas culturas existentes no mundo e para nós concluirmos o nosso estudo nós gostaríamos de ler uma frase de Ellen White no livro Parábola de Jesus página 53 pergunta que preciso fazer para ser salvo antes de iniciar a pesquisa é preciso depor as opiniões pré-concebidas as ideias herdadas e cultivadas se examinais as escrituras para justificar opiniões próprias nunca alcançareis a verdade pesquisai para aprender o que o Salvador diz se vos vier a convicção ao estudar se vir de que vossas opiniões acariciadas não estão em harmonia com a verdade não interpreteis mal a verdade para acomodá-la a vossa própria crença antes aceitai a luz concebida lindo maravilhoso essa reflexão e ela termina dizendo aqui abri a mente abri a mente e o coração para que possais contemplar as maravilhas da palavra de Deus que coisa linda que coisa maravilhosa eu convido você a procurar pesquisar examinar a Bíblia a luz da hermenêutica a luz da exegese a luz de tudo que nós estudamos aqui para que nós possamos ter uma posição correta exata da Bíblia porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus Senhor Deus e Pai nós te agradecemos pelos momentos que aqui passamos recapitulando as escrituras sagradas ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho que possamos estudá-la mais que possamos amadurecer que possamos deixar as nossas ideias preconcebidas de lado e deixar com que a Bíblia fale ao nosso coração para que assim haja transformação para que assim haja iluminação no nosso caminho nesse mundo de pecado que nós estamos vivendo abençoa as pessoas que estão ouvindo neste momento essa recapitulação oro por elas por suas famílias por suas vidas em nome de Jesus Amém que Deus nos abençoe aproveite se inscreva coloque o seu nome completo nós vamos aos poucos interagindo mais um pouco se você gostou e se inscreva no nosso canal e muitas novidades nós teremos você terá a oportunidade de receber um certificado e concorrer ao sorteio de uma linda Bíblia Sagrada a metodologia nós vamos criar ao longo desse processo do que ainda nos resta dessa lição maravilhosa que fala como interpretar e como conhecer e compreender as sagradas escrituras um beijo no coração